Estudante Estuda apresenta 7 atitudes básicas para iniciar um projeto de estudo. Se você quer resultados, precisa trabalhar suas atitudes diante da vida e seus desafios. Observe abaixo que a atitude cria comportamento, ação e resultados. A seguir, listamos as atitudes básicas mais necessárias para quem tem um projeto de estudos. 1. Motivação. É a disposição para agir. É ela quem nos movimenta, nos faz tomar ações e alcançar resultados. Sendo mais pessoal, só você pode saber o que lhe dá ânimo para trabalhar, prosseguir e crescer. Apesar de existirem várias motivações, a principal somos nós mesmos. E é necessário cuidar bem da nossa mente, do nosso corpo, dos nossos projetos e sonhos. Encontre sua motivação em você mesmo. 2. Compromisso. É o querer com constância. Para quem não sabe, constância é a característica da pessoa que cumpre suas obrigações com retidão e assiduidade. 3. É ter um propósito e fazer um compromisso com você mesmo, assumindo a responsabilidade por seu destino, tendo iniciativa e persistência. 3. Autodisciplina. Domínio próprio. É ter a capacidade de se submeter às regras, opções e comportamentos escolhidos, mesmo diante das dificuldades. Lembre-se que a disciplina permite-nos escolhas mais inteligentes e é ela quem nos dará poder para renunciar a prazeres menos importantes, temporariamente, em favor da busca por prazeres mais importantes, como, por exemplo, o seu objetivo de estudar para alcançar um bem maior para a sua vida. 4. Organização. Organizar-se é estabelecer prioridades. Defina suas prioridades. Planeje, discipline seu tempo, estabeleça metas e cumpra-as. Aqui, como exemplo para o estudo, planeje o desenvolvimento dos estudos, as matérias que precisa aprender, o material necessário, administre seu tempo, prepare-se para a guerra. 5. Acuidade. Significa, conforme o Aurélio, agudeza de percepção, perspicácia, finura. De forma resumida e para melhor entendimento, significa prestar atenção. Ao estudar, dedique-se somente àquele momento, faça bem feito, pense, raciocine, questione-se e reflita sobre o que está acontecendo ao seu redor. 6. Flexibilidade. A adaptação é uma forma de inteligência. Tudo o que você ver, ler, ouvir, sentir, deve ser avaliado e adaptado à sua realidade, qualidades, defeitos, facilidades e dificuldades. 7. Teste as coisas. Veja se funciona para você ou se é necessário fazer modificações. Não tenha medo de criar seus próprios métodos e soluções. Lembrando que você precisa ter coragem para mudar as coisas que são mutáveis, ter resignação para aceitar as que são imutáveis e sabedoria para distinguir ambas. 7. Consciência do projeto. Tempo e trabalho. A diferença entre sonho e realidade é a quantidade certa de tempo e trabalho dedicados a eles. O tempo significa o período de amadurecimento e preparação para o qual é preciso disciplina, paciência e persistência. O trabalho envolve não só estudar, mas também o aprender a estudar e o aprender a fazer provas. Com essas dicas, esperamos que vocês deem início ou prosseguimento aos estudos. Lembre-se que a consequência do investimento nessas atitudes será o sucesso. Se você está estudando para concursos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos, como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas, além de muitas dicas para a sua preparação. Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo.